Vamos falar dessa atriz muito famosa, já está aqui ao meu lado para a gente discutir esse assunto. Vladimir Alves e os seus bochichos, tudo bom, querido? Também o Tiago Rocha, apesar de tudo, apesar desse desabamento aí que nos deixou muito triste. E também o Felipe Campos, boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde. Está aqui com a gente. Olha, essa atriz, ela é muito famosa, como eu disse para vocês, ela é muito querida pelo público e hoje vocês vão saber que ela atravessa um momento difícil. Na vida dela, um momento que se precisou de uma internação para se fazer um tratamento mais aprofundado em função dessa crise de depressão que ela atravessa. Já fez muitas novelas, Rede Globo de televisão, é uma atriz de primeiro time realmente em se tratando de qualidade, de trabalho, de talento, de verdade. Então, essas informações a gente vai ter com o nosso repórter Alessandro Lubianco, não sei se ele já está a postos no Rio de Janeiro, já está e vai começar a falar aqui para a gente, a contar essa história que está acontecendo e que a gente espera que tenha um final feliz. Já aconteceu isso uma vez, graças a Deus ela se recuperou e depois teve outros trabalhos de muito sucesso e repercussão nas novelas e vamos ver se dessa vez acontece a mesma coisa e, se Deus quiser, há de acontecer. Boa tarde, Rubianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Olha, como você falou, eu também tenho uma admiração enorme por essa atriz e, inclusive, os amigos que eu falei agora há pouco pelo telefone, eles tiveram a mesma narrativa que você, Sônia, que apostam que vai ter um final feliz, sim, porque isso já teria ocorrido outras vezes e essa atriz teria superado esses momentos, mas ultimamente esses momentos foram mais intensos aí na vida dessa atriz e esses amigos me apontaram hoje cedo que ela precisou ser internada numa clínica psiquiatra aqui no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro e, pelo motivo, um diagnóstico bem claro, uma recaída dentro do quadro de depressão, é uma luta que ela já trava há um certo tempo e que essa recaída dessa última vez agora foi uma recaída mais violenta das outras e eles me explicam, Sônia, que mediante o quadro clínico que ela tem, essa internação ela só acontece com essa atriz em casos extremos mesmo. O que seria o caso extremo? É quando é passado um determinado tempo ali de uso da medicação e aquela medicação ela não apresenta mais efeito sobre a pessoa, né? Então aqueles sintomas mais fortes começam a voltar como a procrastinação a procrastinação, o desânimo, a falta de autoconfiança, né? Isso leva a pessoa ali a ficar naquela inércia, enfim, a ter aquele bloqueio ali na vida, não sair de casa e antes, né? Que essa pessoa fique muito tempo sem a medicação fazendo efeito, foi avaliado então que a internação seria a melhor forma de resolver isso, porque a falta dela, segundo esses amigos, poderiam potencializar outras coisas que no momento são controladas, estão controladas, mas que poderiam se juntar ao quadro de depressão como a potencialização de uma fobia social, do desencadeamento de uma crise do pânico e numa situação mais grave até o intuito, né? De um suicídio que a gente sabe que chega a esse ponto quando devido ao tratamento ele não é feito, não é trocado ali no momento que há esse quadro de recaída. Então essa internação, Sônia, o que os amigos falam, ela é extremamente necessária agora para que se possa trocar a medicação, essa troca de medicação ela não pode ser feita sem que o paciente esteja assistido 24 horas, porque alguns reagem a algum tipo de medicação, outros de uma maneira diferente, então ali vai sendo adequado a medicação monitorado, né? Ali de acordo com a melhora ali ao passar do tempo. Então, uma coisa que me deixa tranquila é que quando a gente, até para tranquilizar as pessoas, e que quando a gente fala em internação numa clínica psiquiátrica, as pessoas podem achar que aquela coisa, trancar a pessoa num quarto, ela ficar ali internada, sedada, mas não é nada disso. O que a gente apurou com a clínica é que é uma clínica muito boa, inclusive é a clínica que a Vera Fischer foi internada, que superou todo o problema da dependência química, no caso da Vera Fischer foi dependência química, que não é o caso de agora com essa atriz, mas essa clínica é uma clínica que tem por objetivo dar um alívio ao sofrimento, que eles chamam de alívio imediato, a forma mais rápida de aliviar a angústia daquela pessoa. Então o que eu apurei ali é que quando o paciente entra nessa clínica, de imediato ele faz uma avaliação completa, nessa avaliação são levados em considerações os fatores biológicos das pessoas, o histórico psicológico, o histórico profissional, o que eles chamam de histórico profissional é o histórico de ordem cultural dessa pessoa. E ali com esse mapeamento é feito um tratamento personalizado para essa pessoa que não envolve só a medicação, né? Se é cantor, por exemplo, ele vai ter atividades diferenciadas para que de alguma certa forma ele já esteja sendo estimulado ali a voltar à vida social, né? Quando sair da clínica. Então, além da medicação, tem toda uma questão que eles chamam de abordagem familiar, para a família estar inclusa ali nessa reabilitação. Então, de 9 da manhã até as 19 horas nessa clínica, a pessoa fica em atividade permanente ali por meio de terapia ocupacional que envolve artes cênicas, musicoterapia, educação física. E quando dá as 19 horas, né? Que a pessoa já vai ali para o quarto, esse quarto ele é monitorado 24 horas. Ele tem toda uma arquitetura, uma demografia ali de forma que o paciente, nem que ele queira, consiga se machucar ali de acordo com a disposição do quarto. Então, os amigos estão bem seguros no sentido que melhor assistência, é melhor tratamento para essa pessoa no ar. Esses amigos pedem uma corrente de oração muito grande para essa pessoa e ressaltam, né? Ela já superou isso, então tudo leva a crer que ela vai superar isso de novo. E eles relatam que essa situação começa piorar mesmo, Sônia. Em 2017, essa atriz até precisou abandonar a convocação para uma novela, que ela já estava escalada, já era uma aposta ali da novela, mas ela mesma... E os amigos dizem que nesse sentido ela é bem consciente com o quadro clínico que ela tem. Em 2007, partiu dela mesma, pediu o afastamento da novela. Ela mesma reconheceu que ela precisava dessa ajuda ali naquele momento. Então, eles dizem que apesar dessa batalha contra essa doença, não é nada que dê trabalho ou que tenha que se impor um tratamento. Ela é completamente consciente do que está acontecendo com ela. E entende que é difícil, né? Que é um dia após o outro. Infelizmente, agora, teve essa recaída. A gente não conseguiu uma informação precisa, Sônia, de quando ela se internou. A gente só conseguiu confirmar com esses amigos que agora, no momento, ela está internada nessa clínica aqui em Botafogo, que é a Clif, é super conceituada. Então, a gente espera que ela supere isso. É uma atriz... Eu lembro de papéis marcantes dela, que quem acompanha o trabalho dela certamente vai ter papéis inesquecíveis aí para lembrar. E a gente espera que isso se resolva aí, né? Que ela supere isso da forma mais plena que ela merece, né? Com toda a certeza. Já deu tanta alegria para o público, né? Então, agora, a gente espera que o pessoal faça uma corrente para que ela receba isso agora, né? No momento que ela precisa. Que ela receba essa energia e reaja bem ao tratamento e possa logo deixar a clínica de verdade, não é? É à toa que a gente chegou até a comentar aqui no nosso programa a série do Dr. Drauzio Varela, no Fantástico sobre Depressão, porque realmente é um tipo de problema, de doença, que pode atingir qualquer pessoa, né? De qualquer tipo de atividade, ou mesmo quem não tenha uma atividade. Ninguém está imune a esse tipo de coisa. O importante é estar consciente, né? Como essa atriz esteve, porque não é a primeira vez, inclusive, que ela atravessa um tipo de crise como essa e, né? Sem mistérios, sem maiores dramas, já sabe qual é a saída. É procurar o tratamento, porque o tratamento existe, te reequilibra, te devolve a sua energia, você consegue voltar à vida novamente, a sentir o prazer de estar vivo, a alegria de viver e retoma as suas atividades. E é isso que ela está fazendo agora, como o Lubianco está falando para a gente, né, Lubianco? É, e o que esses amigos apostam, Sônia, é que seja, talvez ali o organismo tenha criado alguma imunidade, aquela medicação já que estava sendo ministrada há muito tempo, cria uma resistência mesmo, né? Isso não é uma coisa incomum, né? Isso acontece mesmo. Mas eles dizem que num primeiro momento, quando ela resolveu se afastar ali da convocação da novela em 2017, o tratamento deu tudo certo. Ela reagiu muito bem, tanto que há pouco tempo atrás, ela, há pouco tempo, perdão, ela estava à frente já de uma companhia de teatro, levantando ali um teatro ali de força própria. Então, tem uma expectativa muito grande, que ela contorne isso e volte para retomar os projetos pessoais, que o pessoal aposta muito no potencial ali dela, em termos de desempenho e também de empreendedorismo acerca das peças. E eu, particularmente, quando os amigos me falaram disso, eu falei, ó, eu não quero saber de peça não, eu quero saber dela na novela, televisão, o Brasil inteiro, que é o que a gente gosta mesmo de ver um bom artista fazendo, né, Sônia? Com toda certeza, viu? Bom, vamos saber aqui a opinião dos nossos convidados, não é? Embora já tenha a identificação da atriz, a gente já pode passar isso para o público, como é que é? Pode falar? Pode falar, fala então quem é, porque assim eles vão estar mais embasados para dar a própria opinião em relação a tudo isso. Fala, Lubiano. É, olha só, a gente está falando da grande atriz da Júlia Gunn. Da Júlia Gunn, da Júlia Gunn, grande atriz mesmo, né, super querida, a gente falou para vocês, super famosa. Todo mundo se lembra do drama da Júlia há alguns anos, com um filho ainda pequeno, bem pequeno, não é? Quando, na separação dela e do Pedro Bial, ele ficou com a guarda da criança e aí sim, ela mergulhou numa crise de depressão muito séria, que graças a Deus ela conseguiu vencer, o Pedro foi crescendo, hoje é um rapaz, né, já é um adulto lindo, que segue aí a carreira artística também, como cantor, como músico e as coisas, o tempo foi encaixando tudo nos seus devidos lugares, hoje todos têm um relacionamento saudável, cordial, não é? Ela não é privada da convivência com o filho, as relações são absolutamente estáveis e normais, naturais, vamos dizer assim, mas foi um baque, ela chorava de noite, qual, né, mãe, qual mulher não choraria numa situação como aquela, e aí foi uma coisa decisiva para ela mergulhar numa crise de depressão, que o Brasil inteiro acompanhou, acompanhou a crise, o tratamento, ela de volta às novelas com o talento de sempre, e a vida pessoal tomando um rumo bom, graças a Deus, né, Lovianco? Pois é, e os amigos relatam que é difícil, Sônia, porque não depende da vontade da pessoa, né? Não é uma questão de vontade. Num estado patológico muito estranho, porque os amigos relatam, a novela que eu estava falando em questão, que ela achou por bem se afastar para iniciar o tratamento, foi Novo Mundo, né? Que ela estava ali bem escalada e os amigos falaram, ela sofreu muito porque ela queria fazer a novela. Foi uma ótima ideia. Mas é, e a todo momento ela falava, eu vou me tratar, mas eu queria fazer a novela. Então, assim, é uma coisa que te mobiliza, mas você fica com a vontade de fazer, mas não consegue saber como, né? Então, eles relatam que é uma proscrinação, é um desânimo que essa doença dá, mas que não apaga a vontade dela de atuar, de voltar, de estar ativa, mas parece que cria uma impotência que ninguém consegue explicar, né? É como trava a pessoa. Então, eles apostam que colocando a medicação certinha e ela reagindo à medicação, aquela grande atriz aí tem tudo para voltar aí como a gente espera. Com toda certeza, né? Vladimir. Uma grande atriz, né? Que o Brasil inteiro conhece, admira pelos papéis, pelos trabalhos. Até as pessoas ficam pensando às vezes, nossa, essas coisas só acontecem com quem não tem dinheiro, com quem não tem fama, com quem não é artista. Mas assim, é uma doença, é o mal do século. Acomete pessoas que têm dinheiro, quem não tem dinheiro, quem é famoso, quem é anônimo, quem é rico, quem é pobre. A gente vê aí todos os dias, né? Casos envolvendo famosos, ela, o Whindersson Nunes, enfim, dentre outros casos. E serve até como um alerta para as pessoas em casa passarem a entender o que é a depressão realmente. Que não é uma frescura, que às vezes não é só um estado de espírito, é uma doença. Não é falta de força de vontade, não é fraqueza de caráter, não é nada. Ela já se sentiu impotente e falou, eu não vou assumir esse papel. A gente sabe que seria um dos grandes papéis da vida dela. Como ela é consciente em relação a isso, né? Porque ela se entrega, né? Uma novela de época. E aí ela fala, não, eu não tenho condições de fazer esse trabalho agora, eu prefiro não receber esse convite agora, não aceitar, e vou tocar minha vida e tentar buscar aí uma solução. A gente sabe que essas clínicas também têm esse papel, como o Lobianco disse, de tratar outras patologias que não só o estado psíquico do paciente. Então eu acho que isso tudo é importante, porque às vezes a pessoa esquece de tomar o remédio. Sim. Às vezes a pessoa está tão depressiva que não quer tomar o remédio. Claro. E acontece muitas coisas. E lá tem um monitoramento constante. E é importante esse acompanhamento. Todas as etapas são cumpridas, né? Tem remédios também que são ligados ao hormônio que não pode atrasar, você tem que tomar no horário certo. Então precisa da supervisão, né? É. É importante essa supervisão da clínica nesse momento. É muito importante, realmente. Tiago, Felipe... Olha, Sônia, eu particularmente acho que esse lance da depressão sempre parte de alguma coisa que aconteceu. Mas uma somatória de outras coisas que vão acontecendo, que é, na verdade, uma gota de água que vai caindo nessa caneca, a segunda, até que chega uma hora que transborda. E eu me lembro que a Julia Gunn, infelizmente, foi uma das atrizes que teve o seu contrato também não renovado. Daquele grande elenco da Rede Globo que foi... Ah, não, não está trabalhando muito. Não, não é nossa prioridade. Então você vai deixando de lado. Então você percebe. Teve já um problema familiar. Pô, você sabe que a maior parte das mães, ela fica com o filho e aquela coisa. Mãe é acolhedora, é sempre, né? Aquela coisa de colocar sempre debaixo da asa. Tudo bem, você consegue controlar, você vai indo. Isso é bem antigo também, né? Sim, mas você, num outro momento, você foca por um outro lado profissional. Você fala, não, peraí, esse aqui, não, deixa eu cair mais de cabeça no lado profissional. Passa um tempo, passa outro. E deve ser muito difícil, Sônia, você, num status de uma Julia Gunn, de uma atriz que é conhecida nacionalmente, que não tem nada mais pra provar pra ninguém, porque ela é a Julia Gunn, chegar e falarem pra você, ó, deixa eu falar, não vamos renovar mais o seu contrato. Aí você olha pra trás e fala, meu, o que que eu vou fazer agora se a minha vida inteira eu me dediquei à teledramaturgia? Ah, tem teatro, tem cinema, mas não depende só de mim, depende também de uma outra série de coisas. Então eu acho que esse lance de você falar pra uma pessoa que já tem uma fragilidade emocional, ó, não vamos renovar teu contrato, eu acho que isso pode ser também um fator que dá uma balançada psicologicamente. Você fica, né, você, né, a renda vem do teu trabalho. Se não querem mais você naquele trabalho, você fala, e agora? E as contas? Eu pago de que jeito? Como é que, né, porque a gente sabe que acumula. Então, eu não sei se vocês acham que isso pode ser um fator, mas eu particularmente acho que o fim de contrato pode dar uma balançada no emocional dessas pessoas. Felipe Campos, pra fechar. Sônia Abraão, eu acho que qualquer coisa que eu falar aqui, eu acho que, sei lá, eu acho que existe tratamento, já passei, passo pelo problema, faço tratamento até hoje. Eu acredito que o que tem que se fazer realmente é agora sair de circuito e se tratar, né? Então, achar as causas, nem a gente às vezes sabe qual é. Verdade. Então, fica reclusa, quietinha, daqui a pouco você volta e com toda certeza, com mais sucesso, refeita, e se tratando aí, se precisar, pro resto da vida. Tá certo.